Olha, a Maria da Guia colocou. Eu, quando tentei ser vendedora de roupa, fui vender roupas que eu não usava. E não dá certo. Pois é, não dá, gente. Não dá. Pronto. Então, aqui, algo que é muito importante e que é muito possível, né? E usando esses conhecimentos da consultoria, você se sente mais segura. Porque você sabe o que você está fazendo, você aplica em você, então você tem mais segurança para usar a sua imagem ali como influenciadora. Então, para tirar as fotos, para criar os conteúdos, para mostrar os looks, para tudo isso, né? Ai, desculpa. Pronto. E aqui tem o exemplo da Aline, que eu vou mostrar para vocês o Trendbook que ela fez. Eu entrei agorinha há pouco. Ela estava fazendo essa live shop aqui, de inverno, e ela estava mostrando os casacos, falando dos tecidos, falando das modelagens que ela tinha na loja, colocando as peças, montando alguns looks aqui. Ela estava, inclusive, trocando de roupa. Então, você passa a ter mais propriedade quando você tem os conhecimentos da consultoria e você consegue passar isso para os seus clientes de forma clara e objetiva. E simples, né? De uma forma simples que a sua cliente também entenda. Isso é muito bacana. Aqui também a campanha de Dia das Mães, ela fez várias fotos com a mãe dela. Ela também não usou fotos de catálogos, campanhas de fornecedores. Ela mesma usou ela e a mãe dela como modelos da loja dela para fazer a campanha de Dia das Mães. Aqui nessa foto, que ela também está falando do casaco, é um carrossel, ela explicando sobre o casaco, mostrando algumas opções de looks. Então, isso é algo super possível, que os conhecimentos da consultoria de imagem acabam trazendo mais essa confiança e acaba realmente aumentando o seu poder de venda. Por quê? Porque isso transmite propriedade, credibilidade. E as pessoas querem comprar de você, por quê? Porque elas sentem que você é essa pessoa capacitada para ajudar ela a conseguir montar vários looks com a mesma peça, a se sentir bem vestida, a encontrar as melhores modelagens para o seu corpo. Então, isso é muito importante. E as meninas têm feito isso aí de uma forma brilhante. Então, se elas estão fazendo, você também pode fazer.